Olá, meus amigos do canal Rouba Sobre Rodas. Dica de manutenção, verificar a luz de freio lanterna traseira direita. Vantagem dos carros mais modernos é essa, eles avisam você quando qualquer coisa está começando a dar problema, inclusive quando queimou uma lâmpada. Ele acende uma luzinha de lâmpada e o alerta geral de que tem algo para ser consertado. E aí você pensa, vou ter que levar na loja, na concessionária. Não gente, trocar a lâmpada do seu Virtus é razoavelmente fácil. Vou mostrar para vocês agora como fazer. Tudo começa pelo óbvio, né? Como é que a gente vai tirar isso daqui daí? Sim gente, tem que tirar toda a lanterna para trocar lâmpada. É simples, mas não é trivial. Vamos começar pelo básico, abrindo o porta-mala da criança. Aqui dentro você vai ver que tem toda uma forração que você não vê mais nada, né? Porque a luz não está colaborando. Eu vou ter que buscar um ring light para fazer isso funcionar direito. A primeira presilha que você precisa remover para retirar o carpete fica atrás aqui da pantográfica do ganso de pescoço do porta-malas, que agora nós bem iluminados conseguimos ver com facilidade. É esta aqui. Basicamente é um ganchinho de plástico que você só precisa soltar, puxar, ó. Não se preocupe que ele não quebra, teoricamente, né? E aí seguindo a forração você vai encontrar mais duas. Outra aqui. Eu acho que até você pode ir soltando pela forração, ó. Pronto. Não é tão fácil de tirar esta aqui, não. Pronto. Soltou. Não soltou, não. Agora soltou. Não soltou, não. Vamos, minha filha. Solte. Saia desse corpo que não te pertence. Não é tão fácil soltar. Como eu disse, te dá um trabalhinho, né? Cansei, gente. É. Mas saíram. Tá vendo? São basicamente meio que uns parafusos invertidos. É uma presilha bem simples. Três ladinhos. Sai fácil. Feito. Aí a gente vai remover o carpete. Cuidado para não amassar ele, né? Vamos passar aqui, ó, pelo gancho de baixo aqui. Para depois facilitar a vida de colocar de volta, né? E para também não estragar a sua linda forração. Afinal, você só quer trocar a lâmpada, né? Feito. Achamos a lâmpada. Para soltar a lâmpada, vocês estão vendo que tem duas coisitas aqui para ser feita. Descoberta a sua lanterna do querido Virtus, é relativamente simples. Não tem parafuso para soltar, senão precisa de chave de fenda. Tem só essa chavinha, que é uma mola com parafuso embutido, que basicamente você gira para o lado direito e ele vai soltar a sua lanterna inteira. Gira, gira, gira. Lá, 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 lá. Uma hora acaba. É, soltinho. Prontinho. Está vendo? Já resolveu. E aí é óbvio que você tem que soltar também o chicote elétrico, porque senão ele não vai junto com o carro, né? Você vai ter que tirar a lanterna dali. E esta é a travinha que você precisa soltar para retirar o chicote elétrico. Está vendo? Agora ela está solta. Presa. Então, recomendo utilizar a unha ou uma chave de fenda pequenininha, ou algo que você possa puxar essa travinha para frente aqui de trás, ó. Só encaixar atrás e soltar. Feito isso, o chicote elétrico sai. Está vendo? Bem simples. Mas, de fato, como essa travinha fica por trás, você tem que puxar esse ganchinho aqui. Senão, não solta. E agora é só retirar a lanterna do Virtus da sua traseira. Vamos lá. Retirar a lanterna do traseiro do Virtus. Basicamente, está solto. Então, faça isso no lugar coberto, de preferência, para não molhar com chuva e tal. Eu estou aqui na garagem. E agora é só retirar. Gente, é só retirar mesmo, tá? Está solto. Você puxa com a mão. Obviamente, eu não posso deixar ela cair com a lanterna. Então, ó, só puxar. Não precisa fazer força nenhuma. Não tem enganche nenhum. Só desliza. E eu vou retirar com as duas mãos, para não deixar cair. Não estou a fim de quebrar a lanterna, né? Custar carinho. E vou lá para dentro da mesa para mostrar para vocês como é que troca a lâmpada. Cá estamos com a nossa lanterna do Virtus na mesa. Prontinha para retirar a lâmpada. Um cuidado. Agora, como é que a gente chega na lâmpada? Ela está aqui dentro. Para retirá-la, a gente precisa soltar esse miolo eletrônico da lâmpada. Miolo eletrônico? Será que fala isso? Miolo eletrônico? Não sei. Esse miolo tem que sair. E aí eu vou dar uma dica importante, que eu não cuidei da primeira vez que eu fiz isso. Então, arrependimento, né? Já veio tarde. Essas travinhas aqui, ó, tem quatro. Uma de cada lado. E elas são bem frágeis. Mas bem frágeis mesmo. Está vendo que eu já deixei um gancho a menos. Já quebrei uma da outra vez. Então, na hora agora de soltar, teoricamente, você aperta para dentro esta parte cinza para soltar a preta. Então, pressiona com uma mão e puxa com a outra com bastante cuidado, porque elas são muito frágeis. Esses negocinhos aqui quebram com uma facilidade enorme. E se você quebrar todas, ele pode ficar meio solta a lâmpada. Então, cuidado. Teoricamente, é simples, ó. Aperta o cinza, ó. E aí, solta a parte preta. Só que não é tão fácil apertar e segurar, não, gente. Ó. Aqui. Pronto. Soltou. Não soltou, não. Está me enganando, né? Ahá. Soltou. Uma menos. Só falta um três. Essa aqui, para vocês virem, já está até meio quebrada, né? Acho que é a terceira vez que eu troco a lâmpada, fora que eu troquei em revisão. Lâmpada de freio queima muito fácil. Vou soltar tudo com bastante cuidado e depois eu mostro para vocês como trocar a lâmpada. A mais charopinha de soltar é essa aqui de trás, porque você não tem muito lugar para o espaço para o dedo. Eu acabei soltando com uma chave de fenda. Apertei com a mão o cinza e puxei o preto com a chave. Soltou tranquilo. Uma vez solto, basicamente... Vamos ver se eu consigo soltar com a mão. É, não, gente. Eu vou precisar puxar com as duas mãos. Vou parar aqui a gravação e mostro para vocês. Mas, basicamente, agora a gente vai puxar esse miolo cinza da parte preta da lanterna. E está solto, gente. Todas as lanternas. As lanternas. Todas as lâmpadas das lanternas. A do pisca. A de posição, quando você liga o farol. E a que estava com o sinal de queimado, que é a nossa do freio. Vamos retirá-la. Para retirar, você literalmente pressiona para baixo, gira no anti-horário e puxa. E aí, puxa. Eu acho que eu achei o problema da minha cumprida queimada. Olha só. Destruiu o final dela. Isso não parece bom. Não é só a lâmpada que está queimada. Inclusive, a lâmpada não está queimada. Temos um problema adicional para limpar. Problema de junta. Junta tudo e boira no lixo, gente. Queimou o fusível. Fusível não. O final da lâmpada. O conector derreteu. Em cima a lâmpada em si não está queimada não. Então, bora testar, trocar, botar nova. Já limpei ali. Deu uma derretida no plástico lá dentro. Estranho. Mal contato, talvez. Ou lâmpada vagabunda colocada em uma oficina paralela. Para isso, compramos uma lampadazinha original da Volkswagen na concessionária por apenas 13 reais. O barato sai caro. Então, é melhor fazer em casa e economizar. Mas, utilize uma lâmpada de qualidade. Para colocar de volta, é simples. Você pressiona. Está vendo que tem um pininho aqui. Ele entra nesse buraquinho aqui. Bem facinho. E aí, você pressiona para encostar nos polos lá embaixo. E gira no horário. Sai no anti-horário. Coloca de volta no horário. Teoricamente. Não é tão fácil assim. Principalmente que a minha está meio ruinsita lá embaixo. Mas, vai encaixar. É questão de jeito. Ou não. De força também. Vai quebrar na minha mão. Não sei. Parece que não. Mas, não está encaixando não. Acho que eu estou com um problema maior aqui. Agora vai. E encaixou. Feito. Agora montar. E testar. E ver se funciona. Porque, senão, vou ter que levar na concessionária. Esse problema é da parte elétrica aqui embaixo. Como monta de volta? Não se preocupe em que não tem muito erro. Está vendo a lâmpada de freio no vermelho do freio, no meio. E é mais fácil de entender. A fina, pequena, que é a de posição, vai lá embaixo. Então, a pequena tem que ir mais longe na lâmpada. Aqui, pronto. Aí, cuidado nas presilhas novamente. E montar de volta, revertendo o processo. Uma dica importante, pessoal. Monta o fio elétrico de volta. E dá uma testada antes de montar. Porque você montar tudo e descobrir que não funcionou. E algo ficou mal colocado. Ou a lâmpada não está boa. Não é uma ideia, né? Então, vou deixar aqui a câmera filmando e bora ver se está tudo funcionando antes de plugar de volta. Bonitinho funcionando. Era só a lâmpada que tinha queimado embaixo o conector. Que defeito estranho, hein? Mas o processo de troca é o mesmo. E como você pode ver, dá para testar se está ligado você mesmo. Só deixando o seu celular para gravar. Agora, vou montar de volta. Para quem nunca tem aviso, se tu vir tu sem lanterna, é assim que ele fica. E agora, a gente vai com toda a calma e carinho do mundo, colocar a lanterna de volta. E como vocês podem ver, não tem segredo. Já encaixou. Fica no lugar. Ela fica um pouco solta antes de apertar aquela mola parafuso. Vocês lembram que é um parafuso com uma mola. Então, essa mola é feita para apertar bem. Vamos lá. Parafuso na mão. Lembrando que ele é depois... Aqui é o chicote elétrico ali, redondinho. Vai lá o parafuso. E gira no sentido... Horário, deixa eu ver. Gira para este lado de cá. Gira para a esquerda. Esquerda anti-horário. Por que eu estou colocando o parafuso antes do chicote elétrico? Muito importante, gente. Se você for colocar o chicote elétrico, sua lanterna está solta. Dá esse perigo derrubar ela, né? Fazer ela cair. Então, afirma ela primeiro. Gira o parafuso até ficar bem firminho. E depois você coloca o chicote elétrico. E aí você pensa... Como é que você sabe que chegou no fim? Gente, tem muito segredo não. Como essa mola vai travando, quando chegar no fim, ela fica literalmente dura. Você percebe que parou de ir. Aí dá só mais um apertuzinho para ficar firme, sem grandes forças. E está feito. E aí a gente vai para o chicote elétrico. Lembrando que a gente tem que retravar a travinha vermelha para o chicote não cair. Então, encaixado. Travado. Só encapar de volta o nosso carpete. Que eu acho que é melhor você fazer assim, ó. Primeiro eu coloco aqui embaixo, né? A aba. Recolhe. Porque ela solta. Então, borrachinha. Bem no lugar. Uma vez colocada a primeira, indica. Presilha 1. No lugar. Encaixa até lá em cima. Bonito. Não é fácil, gente. Presilha 2. Pronto. Presilha 3. Presilha 3 é bom deixar encaixado melhor aqui, ó. Vindo borracha, bonito. E aí, obviamente, opa, sem cair. Dá uma fixada bem da borracha. Esse ficou bem no lugar, ó. Esse aqui não tinha que ficar bem firme. Então, está feito. Lanterna trocada. Espero que tenham gostado dessa dica de manutenção. Siga a gente aqui no canal Rova Sobre Rodas para mais dicas de cuidados, reviews automotivos, aulas técnicas e dicas de preparação. Se inscreva para não perder outras dicas de economia como essa. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa também, gente. Colabora bastante para o nosso canal crescer e ajudar vocês a trazer mais dicas como essa. Vejo vocês aqui, ó, no próximo vídeo do canal. Grande abraço do Rova. Até a próxima. Tchau.